Fala Mano Mar, estou aqui no condomínio Mês 1, Efigênio Salles, para apresentar este apartamento, apartamento de alto padrão mobiliado. Observe que eu estou na sala de juntar, sala de estar, são 155 metros quadrados, privativo. Vamos começar pelo detalhe da porta. Olha esta porta com acabamento estilo amadeirado, fechadura eletrônica. Vamos travar de vez aqui. Fechou. Opa! Então você não precisa usar mais chave. Filipe, pega o canto de lá para a gente apresentar a amplitude desses ambientes. Com certeza a sua decisão em adquirir este apartamento será pelo tamanho do espaço de jantar, estar e varanda. Aqui nós temos também um cantinho, seria um escritório, uma sala de estudo, depende aí da sua necessidade. Chega mais aqui no canto que nós temos o lavabo. Olha, o lavabo, bastante vidro, não tem como não aparecer a gente, né? Veja o ambiente único de estar. Ok? Para cá nós temos o acabamento 3D, o gesso. Olha, a climatização com o ar-condicionado K7, né? Vamos passar por aqui. O detalhe da iluminação. Aqui nós temos essa cortina isolando tudo aqui. E veja, veja só a amplitude da sala de jantar. Com esse detalhe de iluminação, o gesso aqui trazendo um charme para o ambiente. A mesa com seis cadeiras e o vidro, né? O espelho aqui do lado. Ainda mais compondo com este aparador, né? E o detalhe na parede. O apartamento está localizado no 15º andar. Último andar não tem vizinha em cima, não tem pisa-pisa. Você não será incomodado com esta possibilidade. Olha o tamanho da varanda. Fica bem no canto, Felipe, para a gente mostrar a varanda. A varanda, ela é ampla, tem a mesa de jantar aí, tem o ambiente de estar, inclusive, né? Uma esteira. Olha a pele de vidro compondo a varanda, trazendo aí a climatização. Porque nós temos aqui o split fazendo a climatização deste ambiente. Então, veja só a vista da varanda. Olha só, nós temos a vista da Ponte do Rio Negro, vista da Arena da Amazônia, a Avenida Efigênio Salles passa aqui embaixo. Vários condomínios de alto padrão neste entorno. E o ambiente gourmet, né? Que é a churrasqueira a carvão e a bancada. A bancada para você fazer todo o manuseio aí da alimentação. Veja só o detalhe. Aqui tem um passa-prato, tem uma janela que você, abrindo, passa a comida direto da cozinha para cá. A cozinha está logo aqui atrás. Então, a planta foi bem otimizada deste apartamento. De lá para cá, nós temos outro ângulo. Observe a decoração, o estilo do apartamento. O apartamento conta com duas vagas soltas no subsolo. Falando um pouco do condomínio. São apenas duas torres, gerador 100%. Quatro unidades por andar. São duas unidades para o lado de cá e duas para lá. Tem um elevador social para cá, um elevador social na outra ponta e no meio o elevador de serviço. O elevador de serviço, você tem acesso direto para a área de serviço. Veja só que maravilha. A cozinha já toda amobiliada. Chegando aqui, pega de lá para cá, Felipe. Senão, a gente fica muito escuro. Olha que maravilha. Quando eu abro aqui, eu tenho essa comunicação com a varanda de lá. Está meio durinho. Então, aqui, você passa o alimento direto e não precisa rodear para chegar lá na varanda. Chega por aqui, a área de serviço. Tem uma bagunça aqui, não vamos mostrar muito. Tem um banheiro de serviço aqui e a porta com acesso para o elevador de serviço. Olha, daqui, vamos ter mais um ângulo deste ambiente de estar e o ambiente de jantar. Agora, nós vamos conhecer os dormitórios. São três suítes, todas para cá. Inclusive, se você quiser fazer um fechamento aqui, isolando esse ambiente, fica a seu critério. Chega comigo. Olha, começando pela primeira suíte. Chega aqui. Essa lateral com armários. E aí, aqui, o ambiente do dormitório. Como tem um armário lá, pegando de lá para cá, você observa a cama, a área para estudo e essa lateral aqui para decoração. Vista para arena, uma vista ampla da cidade. Observe lá, novamente, a vista da janela desta suíte. Não consigo puxar agora o zoom, mas você consegue visualizar a arena da Amazônia. É um espetáculo. Aqui, o banheiro pleno para este dormitório. Ok? Já completo. Agora, nós temos mais duas suítes para conhecer. Fazendo uma parada rápida aqui no corredor, um ambiente para roupas de cama ou mala. O que você precisar. Por último, eu vou deixar a suíte principal. Está bem aqui. Olha, a segunda suíte. Pegando para lá. Vai para lá e vem para cá. Nós temos já cama de casal, os armários, painel com a decoração aclimatizado. Aqui também a sua janela tem a vista para a arena da Amazônia e a ponte do Rio Negro e grande parte da cidade. Beleza? E aqui nós temos o banheiro social. Opa! O banheiro pleno deste dormitório. Com a área de pia e a área do box. Certo? Agora, a suíte do casal. Começando aqui com o closet, com os armários. Então, do lado direito e do lado esquerdo, armários. Vindo aqui. Olha esse espelho maravilhoso. Muito lindo mesmo. E o detalhe que eu compõe. Cama de casal. Como tem o armário lá, esse ambiente ficou exclusivo para cama. Pegando de lá para cá, nós temos a área do painel. Olha aqui o detalhe. A noite deve ser uma iluminação bem interessante. E um outro detalhe importantíssimo. A varanda desta suíte tem essa mesa de centro. E aqui você pode pegar um vento, você pode trocar uma ideia e deslumbrar a vista da região. Uma grande área de mata ao entorno aqui dessa lateral, incluindo a ponte do Rio Negro, incluindo a arena da Amazônia. Vamos ver se dá para a gente fazer um vídeo à noite, né? Vamos fechar aqui. Porque à noite a gente vê a iluminação do apartamento, toda a iluminação. E vê também a vista, ou uma parte da vista da cidade. Essa é a suíte principal, né? Com box. Está toda revertida, tem um gesso. Tem os detalhes aqui de armários. Nós vamos finalizar o vídeo lá na frente. Vem comigo. Novamente na sala de estar e sala de jantar. Resumindo, o apartamento conta com 155 metros quadrados. Vai ficar mobiliado. Último andar, 15º andar, 3 suítes, sala ampla. Inclusive eu estou aqui na sala, né? Do lado direito, esquerdo, nós temos o estado, do direito, o jantar. E a varanda aqui na frente, maravilhosa, climatizada. Duas vagas no subsolo. O condomínio conta com diversos itens de lazer, trazendo o benefício de ser gerador 100%. Nunca vai falhar a energia aqui. Ensina, academia, salões de festas e outros itens de lazer que você pode conhecer agendando a sua visita aqui conosco. O condomínio fica ao lado da Avenida Efigênio Salles, do lado do Mundo Resort. E para melhores informações, acesse nosso WhatsApp. Esse vídeo é um oferecimento da imobiliária Lacerda Imóveis. Aqui você compra, vende, aluga e financia o seu imóvel com segurança total. Forte abraço! Forte abraço!